O convite é algo que se faz se você aceita ou não. A convocação é algo imposto, é de cima para baixo, existe uma força que lhe leva a fazer muitas vezes o que você não quer. Então isso é convocação. Então estou aqui na condição de convidado, não estou aqui inquirido e nem com responsabilidade nenhuma de oferecer a quem quer que seja explicações que estejam fora do motivo que lhe trouxe a essa plenária na noite de hoje. Quero dizer que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar, pelo cumprimento do ECA, encarregado de zelar, para que a criança e o adolescente sejam prioridade absoluta dos serviços, como preconiza a Constituição Federal no seu artigo 127. A criança é sujeito de direitos e tem prioridade absoluta nos serviços, e tem prioridade absoluta naquilo que se refere à assistência do Estado. Então esse é o papel do Conselho Tutelar, proteger como uma mãe essas crianças e adolescentes. Por isso a importância, excelentíssimos senhores vereadores, dessas eleições. Por isso a importância de voltarmos o nosso olhar com mais carinho para isso que vai acontecer em nosso município. Deveremos ter aqui em nosso município, não que já não tenhamos, aqui nós temos cinco conselheiros tutelares aguerridos, que lutam pela efetivação da política pública de atendimento a crianças e adolescentes, que de atendimento estão dispostos a dar a sua contribuição para o fortalecimento dessa política, mas chegou a hora do clínico eleitoral. Então nós convocamos, por meio de força de um edital, de um edital que foi publicado no dia 20 de abril, Alguns podem dizer que o edital, como preconiza a lei, deveria ser lançado no dia 4 de abril, porque daria seis meses antes da eleição. Está certo? Quem é sim, disseram. Realmente deveria ser sido no dia 4 de abril. Mas por inúmeras questões nós não conseguimos, e a promotora nos convocou, assim não, ela nos convidou, para termos uma conversa, para alinharmos essa questão do edital. E nesta conversa, a promotora disse que nós lançássemos o edital no mais curto espaço de tempo possível. No mais curto espaço de tempo possível. Assim nós o fizemos. Esperamos que a lei de alinhamento fosse aprovada por esta casa, para que sendo aprovada por esta casa, nós produzíssemos o edital todo alinhado com a lei que foi aprovada aqui, e com a resolução 170 da CONAN, do CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E assim foi feito. O edital foi lançado, nós temos um prazo de inscrições que vai até o dia 15, de pré-inscrições, depois do dia 15 nós iremos avaliar as inscrições, pessoas inscritas, e aí vai todo o restante do trâmite, que eu acho que os senhores vereadores são sabedores, quem não teve acesso ao edital, me diga que eu vou fornecer o edital, para que os senhores vereadores possam ter acesso a esse edital. Esse edital todo ele alinhado com a nova política de assistência a criança e o adolescente. Quero dizer também que fiquei muito triste e preocupado com uma palavra utilizada pelo senhor Givaldo Silva, que até está fazendo, que vai fazer uso da minha imagem devidamente, não permitindo se fizesse isso. O senhor Givaldo Silva disse que eu estou, que o Conselho fraudou, fraudou o edital. O que é fraude? Eu vou ler para vocês o que é que significa a palavra fraude, para ver se não cabem danos morais nessa palavra. Olha, Fraude. É um esquema ilícito ou de má fé criado para obter ganhos pessoais, apesar, para obter ganhos pessoais. É um esquema ilícito, quer dizer, o Conselho foi acusado de ser uma quadrilha, de ser uma quadrilha, é que há agir de má fé, que há agir de má fé para ganhos pessoais. Isso é inadmissível ao bom nome do Conselho. Eu não posso ligar o meu nome a um ato fraudulento. Eu não posso ligar o meu nome a um ato fraudulento. Esse edital teve só esse pequeno, esse pequeno, é, 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 de tempo, que era para ser lançado no dia 4, foi lançado no dia 20, mas eu gostaria de saber qual foi o ato fraudulento que nós, como conselheiros de direito, impetramos contra o município de Barros Roqueiros, contra aqueles conselheiros que já estão no uso de suas atribuições, contra os candidatos ao Conselho Tutelar, que eu gostaria de saber. Então, o edital foi lançado, o Ministério Público foi informado logo que o edital foi lançado, foi publicado nos prédios públicos, foi pedido que fosse publicado na Câmara Municipal, foi pedido que fosse publicado na Prefeitura Municipal, foi pedido que fosse publicado no Fórum, e está à disposição em todos os prédios públicos ligados à Secretaria de Assistência Social. Então, e também estamos fazendo toda essa divulgação em sistema de som, carro de som, estamos fazendo essa divulgação por sistema de faixas, que já devem ser não foram afixadas ainda, mas já estão sendo afixadas em todos os jogadores públicos, entre os principais da nossa comunidade, o Clevo, a Calaia Nova, no Jatobá, para que se dê ampla publicidade a este momento. Então, quero dizer aos senhores que o edital foi feito na mais absoluta misura possível, que a Conselheira Lanha e Gleide e a C, que acompanhou toda a construção do edital, sabem da lesura e da ética que esse conselho tem levado à política pública de atendimento à criança e adolescente. Sabe da ética em que nós temos conduzido essa política aqui no município de Barras de Culturas. Então, fica aqui essa minha indagação para que ele mostre onde eu fui fraudulento. que já fui constituído advogado para que entre com o processo de danos morais porque eu não vou aliar o meu nome a uma ação fraudulenta. Não vou aliar o meu nome a uma ação fraudulenta. Minha moral aqui na Barra é libada. Ninguém nunca viu me dizer que eu estava inscrito em escândalos e pretendo passar pela vida pública sem a minha integridade moral manchada. manchada. Então, também foi constituída a comissão eleitoral. Comissão eleitoral um pedido da lei já foi constituída por meio de resolução número 01 de 2015. A comissão eleitoral já está composta, já está trabalhando. Nós já tivemos a nossa primeira reunião para ver as sessões onde vão funcionar as sessões eleitorais sem o presidente para que o processo de eleição se dê na mais absoluta tranquilidade e lisura possível. e lisura possível. Peço que se os senhores vereadores tenham algo a contribuir com o edital que seja colocado porque nós vamos fazer um edital complementar que vai disciplinar sobre todo o processo eleitoral como vai se dar o processo as sessões o que é permitido o que não é então um outro edital um edital complementar vai sair falando apenas do processo eleitoral e as demais eu só agradeço a oportunidade do senhor presidente do senhor vereador Antônio Carlos que subscreve o meu convite a esta casa e quero dizer que me sinto muito honrado por fazer uso da palavra neste espaço utilizado por pessoas tão ilustres que lutaram tanto pelo bem do nosso solo barco-querença. muito obrigado que esse problema não foi tão somente aqui no município de Barros Coqueiros como também não foi só aqui em Sergipe mas em vários estados da nossa nação eles disseram que há um ajuste alguns ajustes que precisavam fazer com essas leis novas leis então por isso que em diversas interesses municípios os editais eles ainda não tinham sido lançados justamente por causa disso essa informação procede procede sim inclusive quando a promotora no dia 6 de abril ela me chamou ela ligou para a doutora Miriam que é a promotora que ficou responsável por todo o processo eleitoral do estado de Sergipe e foi ela que aconselhou a promotora ter essa atitude que nem aconselhasse a lançar o edital no mais breve espaço possível justamente porque em alguns municípios não era só um caso nosso aqui era desde os municípios o Jabaratuba lançou agora tinha 27 sete dias depois que eu já tinha lançado aqui e não é um vamos dizer assim um calcanhar de aqueles nossos não e não foi por uma questão de disciplina ou de incompetência que eu usava essa palavra também na rádio de incompetência por parte do conselho não foi eu não sou incompetente não sou incompetente eu gosto das minhas coisas com muita lisura com a máxima lisura possível então não foi incompetência do conselho foi no caso desses agentes na lei que se adequaram a lei porque a lei por exemplo a lei passava dizia que que podiam ser votados cinco candidatos essa já não diz isso essa diz que apenas pode ser votado um candidato né haja vista que os senhores vereadores aqui foram eleitos são os vereadores aqui e não se votou em 11 vereadores votou não se votou em um vereador então essas adequações da lei foi que não nos possibilitaram lançar o edital em tempo ao tempo que a lei pedia mas o edital foi lançado já temos seis pré-escrições lá já feitas as inscrições estão sendo feitas na casa na sede da casa dos conselhos na Avenida Canal número 14 as inscrições para o conselho tutelar no conselho tutelar nós também encontramos o checklist com todos os documentos necessários para que qualquer cidadão acima de 21 anos que ele esteja gozando de todos os seus direitos direito político que ele tenha votado nas últimas eleições que tenha certificado do edital moral e tenha concluído o ensino médio o ensino médio possa então fazer a sua inscrição para participar do prédio eleitoral e concorrer a uma vaga aí com o conselho de tutelar e com o conselho de tutelar é um serviço um serviço vereador Daniel alguma palavra também quero parabenizar mais uma vez a C por ter trazido o senhor presente o conselho e a gente vem trabalhando pedindo o prefeito pedindo o menino do prefeito para que isso sempre aconteça meu voto eu subestive do voto como o mostro já olhei que tinha sido 380 dias eu subestive do voto mas lembro como hoje está aí gravado que minha fala foi a seguinte por que não traz alguém do conselho para ter escrito isso e aí eu quero dizer senhor presidente em cima desses projetos de urgência de antismo em cima de alguma coisa traga o grêmio da área para explicar que é a dúvida da gente e aí a gente no meu caso eu dou o voto consciente eu votei em obciso de voto porque eu não tinha a lei mostra uma coisa a lei mostra uma coisa e não tinha mas eu pedi o senhor presidente o senhor presidente não foi isso o senhor presidente o senhor voto em votação traz alguém o conselho que explica como se eu digo hoje e aí não excita a votação mas eu quero deixar registrado aqui eu vou falar que isso vai deixar registrado aqui quando tiver alguma coisa assim complicada eu pedi isso desde quando era a situação quando tiver alguma coisa complicada traga alguém secretaria A secretaria B transporte do livro sei lá que for tem um projeto de vergonha traga alguém na secretaria o técnico que fez não é político não o político os líderes de folha que todo 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 técnico o que o o o